Música Vai, 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 sou dançama, sou dançama, vai Sou dançama, sou dançama, vai, 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 vai Sou dançama, sou dançama, vai Já dancei, eu tô ensortei demais Mas não sei, nem cansei do carro Eu vou pedir esse sushi, Kafa Sou dançama, sou dançama, sou dançama Da loja, ó deux, e aini se tau malo Batra same da polaca se su creatively, konuşam Da ne qui, potem tay attri務 Ch waren dançama, sou dançama Vai, 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 vai Sou dançama, sou dançama, vai S何 tem dançama, sou dançama, vai Vai, 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 suis dançama, sou dançama Vai davorim Música